Música Senhoras e senhores, saudações! Vou falar bem alto que estão cortando uma pedra lá fora. Hoje, sábado de manhã, aquele girão de sábado. Beleza, pessoal? Rapidinho aqui, que sabadão é só correria. Beleza, eu só quero mostrar pra vocês a Hilux Branca. Isso, a Hilux Branca ficou com o motor nota 10. Bora ver a partida dele? Vamos lá! Vai! Essa é a Hilux que trocou o motor. A Hilux Prata fez o motor, meia sola. Olha, essa aqui trocou o motor. Otolando perfeitamente. Desliga! Liga de novo! Vamos à partida. Beleza, hein? Magnífico! Como vocês viram, no decorrer do serviço, o botão estava muito bom. A parte interna dele. Pode desligar, Ellen. Não, mas o cara não vai estar sentado aqui em cima. Chinês. Homem-nino e chinês. Chinês trocando aqui, ó. Corrêa dentada do Gol. Vé, China? Uhum. Mas tá terminando aí, né? No freio da Hilux. Essa Hilux Prata fez o motor, meia sola. Quando a gente autorizou o freio, já trocamos o disco e a partilha. Olha como é que tava ruim, pessoal. Disco ovalizado tão ovalizado que tava... fundo. E a partilha tava a famosa do osso. Na da traseira, a gente vai dar o talento aqui. Toca o pau, bichão! E aqui, pessoal, mais uma correia dentada. O Black Messe. O Messe Black. Falei, Messe Black. É, beleza. Naquele jogo Far Cry 5, tem uma missão lá que tem uma personagem chamada Jazz Black. Aí você chega lá e ela fala, Jazz Black. Então aqui nós temos na oficina o Messe Black. Né, Messe Black? É verdade. Vai trocar a corredita. É verdade, Messe? É o Messe Black, é verdade. É verdade. Vai trocar a corredita. O alojamento foi devidamente limpo, lavado, organizado. Aqui a correia já foi removida. Aí a gente vai fazer aquele talentão, galera. Qual que é? Vai trocar a ajuda da tampa de válvula, sabor, retentor do vervinho dianteiro, sabor e um kit de correias Gates. Tudo peça de primeiríssima qualidade, pessoal. Belezeira? Pode continuar aí, Messe. Tchau. 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 da frase muito boa o outro lado aqui também devidamente passado pelo mesmo processo de ajuste técnico de limpeza e lubrificação e regulagem esse é o nosso padrão de trocar a sapata de freio beleza? é isso ai foi demais, beleza? tamo junto ai, meu patrão a gente, como eu falei pro senhor ontem a gente tá fazendo aqui uma pode ir mais perto aqui a gente tá fazendo aqui uma revisão dos itens de segurança do carro vendo o nível do óleo do câmbio até porque quando você tira o radiador o câmbio abaixa um pouco o óleo quem tirou fora aqui esse bujão aqui é o do nível quando você tira o bujão tem que sair o óleo do câmbio aqui ó tá vendo? não tá saindo o óleo do câmbio aqui, isso significa que o óleo tá baixo e tá bem queimado ó então o óleo do câmbio do senhor tá baixo e bem queimado e a gente precisa trocar o óleo do câmbio eu sei que tá meio chato tô dando a ligar falando pro senhor pedindo uma coisa mas é que não deu pra gente fazer uma revisão antes fazer um orçamento geral porque o carro chegou desligado então agora a gente precisa fazer trocar o óleo do câmbio tá baixo e bem queimado não tem como deixar assim beleza? vou mandar pro senhor aí eu só autorizo aí então pessoal é isso aí dando prosseguimento no BDM de girão de sábado rapidinho rapidinho não vai ser rápido vai ser conteúdo esse sabadão de manhã correria aqui a Hilux que a gente trocou o motor pessoal esse é o câmbio automático da Hilux chega mais perto aí como eu já falei em outro vídeo muito bem pessoal se você quiser ver o nível do óleo do câmbio você clica aqui ó que você vai ver como que a gente já explicou sobre o nível do óleo do câmbio da Hilux é nesse bujão aqui esse bujão é o de dreno do câmbio e esse do nível quando o carro tá desligado que é o caso aqui a gente precisa soltar esse bujão e tem que sair óleo aqui e vejam só não tá saindo óleo nenhum significa que tá baixo a gente vai tirar um pouco ali vai ver que tá queimado vou soltar aqui agora no no dreno no bujão do dreno vocês tão me vendo hein ó que óleo sujo pessoal então aqui não adianta emendar o óleo como diria o gaúcho nesse caso aqui a recomendação é trocar o óleo do câmbio e deixar ele no nível beleza daqui a pouco a gente começa a troca do óleo do câmbio e a gente fala pra vocês como é que tá tá bujô e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto